Oração da manhã e para todo dia 9 de maio de 2023, terça-feira, Oração de São Miguel Arcanjo para proteção material e espiritual para você e sua família. Amém. Olá, queridas e queridos, é com felicidade e alegria que saudamos a você que se junta a nós para orar nesta bela manhã de terça-feira, nada melhor que começar nosso dia voltando os pensamentos para Deus, entrar em comunhão com boas energias logo cedo torna nosso dia muito melhor, antes de começar nossa oração, queremos pedir a sua ajuda se inscrevendo no canal, sua inscrição faz toda a diferença para nós e muito obrigado, queremos compartilhar com você uma bela frase para te inspirar, Jesus em. Sua bondade nos mostra seu coração como um sinal de paz e amor, do Papa Pio XI, que todo o amor de Cristo esteja presente nas nossas vidas e que, nas nossas ações, a gente consiga transmitir amor e bondade para as outras pessoas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu Te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu amor, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Neste instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo, assim seja. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos, assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.